Oi pessoal, é Emma, é o pessoal que eu quero educação com a Nina. Sábado, depois do almoço, tô aqui com a Emma, uma caminhada só, eu e ela. Eu saí mais cedo, como sempre eu saio com as meninas todas juntas, mas eu tento sair sempre com a Emma sozinha também, principalmente por causa dessa fase dela, né? Emma tá com seis meses agora, então, muito legal a gente ver uma transição, né? Dessa fase, do início da fasezinha de adolescente do cachorro, que é quando ela vai vencendo mais, saindo mais daquela bolha da fase dos medos, né? Das coisas que deixavam ela mais insegura no início, agora ela já tá um pouco mais curiosa, então essas coisas já não deixam mais ela tão assustada, apesar de que ainda existem um pouquinho, mas trabalhar individualmente nessa fase, ou em qualquer fase, na verdade, tá gente? É muito importante, pra você definir certas coisas com o cachorro, pra você definir posição, pra você definir espaço ali atrás, tá vendo? O cachorro na nossa direção, pra você trabalhar as coisas pequenas, que o segredo tá no controle das coisas pequenas, né? O sentar nas suas paradas, né? Emma, sit. O sentar nas suas paradas antes de atravessar a rua, o cachorro saber mudar de direção, quando você muda de direção subitamente, como acabou de acontecer com a rua, né? Enfim, isso ajuda muito na hora que você inclui esse cachorro numa caminhada em grupo, né? Eu acho até legal a gente falar disso, da diferença, né? A diferença do cachorro caminhar só com você, e a diferença da caminhada em grupo. Na caminhada em grupo, você tem menos controle, vamos dizer assim, né? Na verdade, você conta mais com o ritmo do grupo, você conta que cada indivíduo do grupo já entende o que ele precisa fazer, e o ritmo acaba sendo mais sincronizado, todo mundo tem mais ou menos a mesma referência, né? Quando você não tá lá ainda, incluir um cachorro novo numa caminhada de grupo pode ser um caos. Muitas vezes é, pra muita gente. Então, por isso que é importante você alinhar direitinho essa comunicação com cada cachorro, como eu disse anteriormente. Emma, sit. Como eu disse anteriormente, principalmente quem usa equipamento de treinamento. E-cola com e-cola. Aí, cola, tô falando pra vocês no celular, ó. O controle tá aqui na minha barriga, porque a minha outra mão tá segurando a Emma. Então, isso porque eu só tô com ela, né? Se a gente estivesse falando de uma situação onde eu tô com os outros cachorros aqui, eu teria menos mão pra manusear os cachorros, né? Então, é muito importante você... Que o cachorro tenha essa referência, porque você vai ter menos mão, na verdade, pra lidar com cada cachorro. Você vai contar mais com o movimento do seu corpo, o seu ritmo, as suas palavras, o comando verbal e pressão na guia manual, né? E você vai ter bastante habilidade pra fazer isso com cada cachorro, um de cada vez. Mas, enfim... Eu gosto bastante de trabalhar um de cada vez, né? E... A Emma tá entrando numa etapa legal. Eu tava conversando com a minha amiga ontem sobre isso. Quem tá com cachorro nessa fase, se preparem pra ver a lua de mel acabar, tá, gente? O que eu quero dizer com a lua de mel acabar? Passa esses primeiros meses do filhote, quando ele entra na fase de adolescência, você vai ver uma série de desafios que você não necessariamente tava contando com, né? É, Matt? Certo? Então, o que que a gente percebe? Vai comer alguma folha. Ah, uma folha. Você vai perceber um cachorro mais agitado, com mais energia, com mais disposição, mais curioso, que vai demandar mais de você na fase do relaxamento, o cachorro que vai te desafiar mais. E isso a partir dos seis meses, até mais ou menos um ano e meio, dois anos, dependendo do cachorro, tá? E dependendo do que você quiser. Por que que isso é tão importante? Essa fase é determinada. Porque se a gente fosse pensar num animal mais fera, um pouco mais selvagem da coisa, com dois anos, ou seja, essa é uma fase que os cães adultos, os adultos do grupo não têm muita tolerância pra eles. É quando eles aprendem a ser mais severamente corrigidos. E quando, eventualmente, eles são expulsos do grupo. Pra formarem novos grupos, né? Então, claro que não necessariamente a gente vai fazer isso com nossos cães, no sentido de expulsar eles do grupo, apesar de que isso acontece com muita gente que desiste dos cachorros nessa fase. Mas é quando a sua liderança, de fato, está estável. A partir daí, a partir dessa janela de tempo, você tem um período pra provar que você é realmente líder desse grupo. E se você não for, é quando o jogo vira. E aí você tende a ter uma vida muito difícil com o seu cachorro, porque ele assume essa posição. Então, a partir dos seis meses, se preparem. Tem desafios novos pra frente. Trabalha com esse cachorro de cada vez, pelo menos um pouco individualmente, todos os dias. Pra alinhar isso bem direitinho. Pra você chegar na fase adulta e madura, quando o cachorro já está com dois anos e meio, três anos, com o cachorro que tem respostas mais confiáveis. E você já sabe qual que é o seu lugar na hierarquia, eu dei também, né? Mas é isso, gente. Ó. Um tchau da Ema. Ema, você? Tchau da Ema. E vamos que vamos. Porque o sábado só está começando, tá, gente? Beijo grande, gente. Vem breve. Próximo vídeo. Próximo vídeo. Legenda por Sônia Ruberti